Vamos começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Faz alguns anos me chamou a atenção um filme sobre a Margaret Thatcher, acho que chama-se A Dama de Ferro, se não me engano. E me chamou a atenção uma citação que vinha lá, que estava fora de contexto, depois eu fui atrás na internet e não é nem de alguém da Inglaterra, acho que é de alguém dos Estados Unidos, acho que é um pastor. E a citação diz assim, cuide dos seus pensamentos porque eles se convertem em palavras, cuide das suas palavras porque elas se convertem em ações, cuide das suas ações porque elas se convertem em hábitos, cuide dos teus hábitos porque eles se convertem no teu caráter, cuide do teu caráter porque eles se convertem no teu destino. E achei interessante esse encadeamento das ideias, das ações, como é que aquilo vai se traduzindo em vários componentes da nossa vida e termina para ser assim, quem eu sou, a minha identidade, que eu vou construindo com as ideias, com as ações que geram os hábitos. Quem que eu sou? Já os gregos, eles usam esse conceito que é interessante, de arete, para falar disso, de uma habilidade, de uma excelência da personalidade, de uma adaptação, de uma perfeição, em uma palavra da virtude. No fundo é como a gente traduz, virtude, arete é virtude. E virtude é um tema habitual na pregação cristã, nas minhas pregações. Mesmo do ponto de vista humano, a santa teologia explica que a graça supõe a natureza. O São José Maria gostava de falar que as virtudes sobrenaturais se baseiam nas humanas. Então, as virtudes mesmo nas humanas são importantes. E eu resolvi, então, gravar essa aula, estou aqui meio de viagem, fora de Brasília, sobre justamente a conquista das virtudes, a formação das virtudes, a formação da personalidade através das virtudes. Em geral, em várias meditações que eu tenho, falo sobre uma habitude concreta ou outra. E hoje resolvi, por uma coisa mais própria, talvez para uma aula, para uma palestra, falar um pouco do contexto do arcabouço geral e que isso se dá, essa formação, essa conquista das virtudes. E, em concreto, pontuando três ideias, três elementos que me parecem mais centrais, que é a relação das virtudes e a liberdade, por um lado, a relação com as ideias, com a minha razão, e com as minhas ações. O que tem a ver as ideias com as ações, com as virtudes, com as ações, com as ideias, e com a liberdade. Começando pela questão da liberdade. Hoje, por acaso, aqui eu estou num convívio com padres do Brasil todo, e eu me ouvi a mim dar a meditação de manhã cedo, e o tema era um programa em espanhol, o título da meditação era Atrapados por el amor. Capturados, aprisionados pelo amor. E achei interessante o tema, me levou a pensar nesse carácter um pouco paradoxal do amor, que nos leva, por um lado, a nos sentir, isso, capturados, prisioneiros, escravos de alguma maneira, e, por outro lado, livres. Talvez a gente nunca se sinta tão livre quando a gente está apaixonado, quando a gente está dominado por um amor muito intenso. É interessante ver, mesmo na arte, esse carácter paradoxal se faz presente, aquelas músicas famosas, americanas, românticas, como Eu não consigo evitar me apaixonar por ti. É uma maneira forte, romântica, quer dizer, necessariamente eu te amo, me apaixonar por ti. Ou aquela outra música que diz Eu não consigo tirar os meus olhos de ti. Você é tão bonita, que eu estou hipnotizado, eu não consigo tirar os meus olhos. E é interessante, não é que a pessoa está dizendo aquilo, se lamentando, agora não sou mais livre. Não, ele tem um prazer, ele tem uma alegria da experiência de algo maior do que me rapta. O Santos tem isso rápido, no amor de Deus. E a gente usa isso em vários níveis, até para falar de coisas um pouco mais corriqueiras, como a gente fala Eu sou louco por chocolate, uma paixão tão forte que me faz fazer coisas, sei lá, irracionais. Ou eu estou viciado nas músicas desse grupo musical, não consigo parar de escutar. Então a gente fala isso com uma alegria. Por quê? Porque a gente experimenta que não é uma perda, que é um ganho aquilo ali. É uma melhoria, é um acréscimo da minha liberdade, em certo sentido. E aqui a gente pode explicar também isso, essa aparente perda da liberdade, num processo da consolidação da virtude, da virtude geral, não só da caridade, não só do amor. A consolidação da virtude poderia levar a uma aparência de perda da liberdade. Porque agora eu faço aquilo, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Já é algo que está, é da minha personalidade, é um hábito, está arraigado em mim. Eu sempre, de manhã, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu nunca tenho essa atitude, sempre tenho aquela outra. Já é como eu sou aqui, é a minha identidade, né? Não sei, pensando no meu caso, de alguns anos pra cá, eu estudei mais essa coisa de exercícios físicos, e me incorporei a alguns hábitos, e hoje eu sou meio, meio que viciado mesmo, né? Eu sei que eu posso confiar em mim, que se eu tiver uma oportunidade, hoje até foi o caso, se eu tiver ali, uns minutinhos que seja, eu sei que eu vou, se é a minha chance de fazer exercício físico, eu vou fazer agora. Eu posso ficar tranquilo, eu nunca me arrependo, dizer, bem, por que eu fui preguiçoso, e na hora não fiz, e agora eu estou aqui, eu deveria ter feito. Não, eu posso confiar que eu vou fazer, porque eu tenho até que, pelo contrário, que me policiar pra não fazer mais o que deveria, né? É como, não sei, a pessoa que está lá, viciada nos livros do Harry Potter, e qualquer oportunidade pega pra ler, não é que ela tem que se forçar aquilo, pelo contrário, né? É algo que já sai natural, porque ela tem uma relação efetiva com aquilo. Eu tenho isso com exercícios físicos, procurei fazer algo assim também, por exemplo, com alimentação, de uns anos pra cá, li mais de um livro sobre isso, nutrição, e procurei mudar, e de fato, mudei várias coisas, mas, ao mesmo tempo, eu não posso confiar em mim, tão cegamente, nesse aspecto. Porque, com alguma frequência, de fato, eu me arrependo de ter pego um pedaço a mais lá, daquele negócio, ou ter comido aquilo que acho que não seria o caso de ter comido aquela sobremesa, porque eu me sinto meio pesado, porque comi demais. Então, é algo de virtude eu tenho aí, mas, não no mesmo grau dos exercícios físicos, né? Não é um hábito que eu tenho ali, tão sólido em mim. Então, às vezes, eu faço o que? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, como diz São Paulo, né? E é interessante, né? A medida que eu vou me adquirindo essas virtudes, esses hábitos bons, esses hábitos são aqueles que, de alguma maneira, direcionam para o amor, para a entrega a Deus e para os outros, e isso aqui, para coisas boas, de alguma maneira, isso aqui me faz ser uma pessoa boa. interessante falar de alguém, quando a gente escuta, não, fulano, ele não consegue ver alguém passando necessidade, algum mendigo na rua, que ele tem que ajudar, ele não consegue ficar indiferente. Ele pensa, poxa, que pessoa boa, não é verdade? Eu moro com o padre lá, o padre Anselmo, ele falava, eu não posso andar com dinheiro no carro, na carteira, porque se vem algum pedinte ali, eu vou dar, entendeu? Eu não consigo não dar. Eu pensava comigo, eu consigo perfeitamente, né? ou outro padre aqui, porque eu convivo muito perto, o padre Jorge, lá de Brasília, e que dá a impressão que ele não consegue, né? Ver alguma pessoa que pode precisar da confissão, poderia se beneficiar da confissão sem oferecer a confissão, está o tempo inteiro, vai lá para atender confissões na paróquia, está sempre muito disponível, não só para confissão, mas para atendimento social em geral. Então, é interessante, seriam algumas pessoas que elas, aquilo já é a personalidade dela, aquela pessoa é assim, tem uma virtude ali muito sólida, que ele torna quase que incapaz de agir de outro modo. O bebê, ele é pura potência, ele é capaz de se tornar isso, aquilo, ele pode tudo, mas de alguma maneira ele ainda não tem a personalidade definida. Talvez quase a gente pudesse definir melhor a personalidade de alguém por aquilo que ele não é capaz de fazer, do que pelo que ele é capaz. Claro, enfim, uma coisa leva à outra, né? Mas isso me parece que define muito bem alguém, ele é incapaz de deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de ajudar, deixar de... Antes disso, antes de ter a virtude, a gente é potência, quem sabe, pode ir para uma personalidade desse lado, pode ir para aquela, mas ainda não definiu. Eu me lembro, fica na minha cabeça, o filme dos incríveis, desenho animado, dos super-heróis, e tem lá o bebê, que é uma figura muito divertida no filme, que tem vários poderes ao mesmo tempo e misturados e descontrolados, né? É essa imagem, né? A criança era pura potência, ela ainda não atualizou, para usar esses termos da filosofia. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente vai congelando, atualizando, aí sim vai definindo uma personalidade mais clara. Então, isso é a questão da liberdade. Mas onde é que fica forjado, impresso, marcado, esse caráter? Onde é que ficam gravadas as virtudes da nossa alma? Eu diria que, sobretudo, nos sentimentos ou nas paixões, nessa organização da nossa emotividade ou afetividade. Mas, vamos explicar isso bem, né? A virtude é uma questão mais de sentimentos. A princípio, essa frase poderia chocar um pouco, poderia parecer um pouquinho sentimental. Mas, se a gente entende bem, a gente vê que não é. Assim como os outros animais, como é que o homem funciona? Ele percebe o ambiente ao seu redor e ele reage, então, a partir daquela situação. A diferença é que o homem é um animal racional. Então, além de uma coisa instintiva de medo, de fuga, de desejo de comida ou sexual, sei lá, que desperta ali a percepção do ambiente, a gente possui ainda essa capacidade de racionalizar aquela situação de fazer um certo cálculo que vai mais além do impulso instintivo mais imediato. Em termos de anatomia, neurológicos, às vezes se fala que dentro do cérebro tem um mini cérebro que é o cérebro de réptil, o cérebro animal que está na base, se fala do sistema límbico, que é um pouco essa maneira de funcionar por instinto, né? vejo ali uma ameaça e na hora já ativa a adrenalina ou faz algo nem penso. Mas a gente fala assim, nem pensei, já empurrei, já agi, já corri, porque foi no instinto. É gerar mais rápido esse cérebro, essa maneira de funcionar instintiva. Agora, a gente tem também uma parte mais racional, sobretudo, é o córtex pré-frontal do cérebro, que se encarrega mais desses cálculos do raciocínio lógico de ponderar as coisas. Peraí, então, peraí, se eu vou pra cá, se eu faço isso, isso que realmente é uma ameaça ou não é, ou é uma coisa, é uma brincadeira ou não é. Na filosofia, esses dois extremos levou a falar da razão, da inteligência, por um lado, e por outro lado, as paixões, as emoções. Ainda aqui, a gente poderia dizer que existe uma certa gradação, que seja uma coisa assim, algo totalmente racional, algo totalmente instintivo, essa gradação a gente poderia até ver nesses vários termos que a gente tem para os sentimentos, que a gente pode falar desde outra coisa mais básica que é a sensação, que é uma coisa bem física, até as paixões, que tem muito ainda uma dimensão muito física envolvida, as emoções, os sentimentos, então, dessas palavras, algumas puxam mais para o lado mais racional, espiritual, inclusive, e outras, claramente, estão no lado mais animal, mais material, mais físico. E quando eu me sinto impelido a agir de uma determinada maneira, é porque houve um cálculo dentro de mim, que tipicamente envolve pelo menos algum tipo de paixão e, possivelmente, algum tipo de racionalidade também, um cálculo que mostrou, apresentou aquela ação como um bem, como uma coisa boa, como oportuna. e esse cálculo pode acertar ou errar. Pensando no conjunto do meu bem, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Quando ele acerta, a gente diz que aquela é uma ação boa, moralmente boa. Quando ele erra, a gente fala que aquilo é uma ação moralmente ruim, ou um pecado. Exemplos disso, bem, quando eu age é por covardia, diante de uma coisa boba, de que não é um perigo de fato, e aquilo me trava de alguma maneira. Então, ativou o meu instinto de fuga, mas o cálculo daquele instinto não levou em conta as várias circunstâncias e, por isso, eu acabo fugindo, quem sabe desaproveitando uma oportunidade de algo que ia ser muito bom para mim, porque eu tenho medo de falar em público, por exemplo, né? Então, o meu cálculo cerebral me levou, não, eu não quero, foge, né? Foge porque isso é uma coisa ruim, você vai se expor e agir por covardia. Então, aquilo é uma ação moralmente ruim, que me faz mal e nem te digo, não sei, né? Eu comer mais do que eu preciso, como a gente falava, as drogas, o adultério, a atração, né? Para uma mulher que não é minha esposa, a preguiça, que não quero, vou fugir desse sofrimento físico e aquilo depois vai ser ruim, né? Para o conjunto da minha vida, vou ficar frustrado comigo mesmo porque eu deveria ter enfrentado aquilo. Então, são esses exemplos de ações, de cálculos furados, no qual venceu uma visão reducionista do bem, uma visão meramente parcial que não levou em conta todo o conjunto da minha vida e por isso me leva a tornar a minha vida ruim. Piorou a minha vida, o pecado é isso, né? A ação moralmente ruim é isso. Por isso, na formação da virtude, a nossa razão, a nossa inteligência desempenha, sim, um papel muito importante. Então, aqui já passamos para o segundo tema, da liberdade, para a inteligência. Esse papel de corrigir, de formar a minha resposta emocional. A nossa inteligência tem um papel crucial aí. Dava esse exemplo no meu caso, de exercícios físicos, bem no caso, eu li um livro sobre isso e aí entendi os processos e que tipo, o bem que aquilo me produz. Então, aquilo começou a fazer mais sentido também, né? A nutrição. Os gregos falavam da importância de ler a vida dos heróis, do modelo, né? Que tem as pessoas na cidade, entre os dois, dos exemplos, como aquilo era importante para os jovens desejar a vida virtuosa, a vida excelente, imaginar como é que eles poderiam ter uma vida semelhante àquela. E, de fato, é muito importante isso daí. Sem isso, não se forma a virtude. Sem essa compreensão mais clara do total do bem daquilo. Convivo com alguma outra pessoa que se esforça para emagrecer e nem sempre com muito sucesso. E um problema que eu vejo é que essa pessoa, em concreto, uma que me vem na cabeça, ela começa a fazer regime, olha lá, vamos, tem que perder, eu estou muito gordo, não dá isso aqui, dá muito problema. Mas a atitude dela sempre é assim, muito negativa com relação a uma forma de alimentar saudável. Então, vem lá, o doce de leite, fala, isso aqui que é a comida, isso aqui alimenta a alma. Então, claramente, ele tem uma pegada, um negócio que não lhe faz bem. E vem uma comida mais saudável, ele fala, essa porcaria dessa comida, isso aqui é horrível. Então, claramente, por mais que ele está se forçando a comer de forma saudável, interiormente, a razão dele está dizendo, não, isso aqui é muito ruim. Por acaso, faz bem comer dessa maneira, mas é em si algo ruim. eu que se pudesse não comer assim, eu não comeria, nem morto, né? Então, a pessoa se força, a gente poderia dizer que isso é uma atitude voluntarista, é um termo para você dizer isso, né? Quando você está lutando para agir bem, mas de forma unicamente apoiada na vontade, você não se esforça na inteligência para entender, para enxergar o bem daquilo. Não, isso aqui é ruim, mas, por alguma razão esquisita, me faz bem. Então, eu sei, eu vou abraçar que é ruim, mas de forma assim, voluntarista, vou me forçar. E é que, tipicamente, o resultado é que a pessoa aguenta por um tempo isso daí, né? Isso ficar aguentando, aguenta aí, aguenta firme, aguenta no muque, porque isso aí não é muito sustentável, né? O bom mesmo é que aquilo se torne, se fala, um estilo de vida. A dieta não funciona, funciona um estilo alimentar, uma inteligência da alimentação. Santo Tomás de Aquino, ele fala, né? Que uma pessoa pode agir, ainda que sem virtude, um vício formado, pode agir de forma boa ou ruim. E quando a paixão não bate com a razão, se eu sigo a minha razão, então, ele diz, eu estou agindo de forma continente, estou vendo uma certa continência. Quando eu não sigo a razão e sigo, sim, a paixão, então, estou agindo de forma incontinente. Mas, em um dos casos, eu estou agindo de forma virtuosa, propriamente dita, né? A virtude é quando a paixão acompanha a razão. Isso é a virtude. Quando a leitura emocional que eu faço da situação é uma leitura correta, dado o bem geral da pessoa. Então, isso é a virtude. Por isso que a gente diz que a virtude é uma questão mais de sentimento. É porque a configuração da minha afetividade, do meu sentimento. E, explica a ação a mais, quando eu age de forma continente ou incontinente, a ação não é nem tão boa quando eu tenho a virtude formada, o hábito bom, nem tão ruim quando eu tenho o vício formado, o hábito ruim formado, né? A virtude, portanto, é quando eu consigo, quando há essa sintonia. da busca do bem, quando eu vejo algo que me faz bem como algo bom e algo que me faz mal como algo ruim. Isso é a virtude. Quando eu consigo enxergar não só com o córtex pré-frontal, com a minha racionalidade, mas a minha leitura emotiva, a minha reação emocional diante daquilo me leva. Não, é bom isso daqui. Opa, que boa, que é uma coisa boa. Essa comida aqui, outro dia almoçando com uma pessoa aqui nessa casa de retiro que eu estou, veio lá um sorvete bonito, né? e ele foi pegar uma fruta, ah, isso aí é, gordura hidrogenada. Ele falou assim, gente, que interessante, né? Fez uma leitura ali. De fato, essa coisa da comida me parece que pode ser especialmente difícil você coincidir, você enxergar o que te faz bem como bom, porque a gente leva séculos assim, se empenhando em tornar agradável ao paladar uma comida que não necessariamente me faz bem ou talvez é a mais barata que eu quero vender. Então, eu vou aqui colocar uma coisa de açúcar, pegar gordura vegetal, vou pegar o carboidrato mais simples, que é mais barato de produzir e vou tentar fazer isso aqui ficar gostoso jogando aqui uns corantes, umas químicas aqui e pronto, né? Então, é claro, às vezes é difícil de você, o teu corpo não tem essa habilidade de desmascarar lá o corante e saber que aquilo não é uma fruta que está madura, mas é uma química lá que alguém jogou, um saborizante, essas coisas assim, né? Então, às vezes é difícil porque não é tão fácil, a natureza já nos chega nesse âmbito muito trabalhada, muito mascarada, né? Então, pode custar um pouquinho mais. Mas, enfim, a virtude justamente está em que eu consigo enxergar o bem como bem e o mal como o mal. E na medida que isso está impresso na minha sensibilidade, Santo Tomás explica a virtude é uma disposição ou forma gravada e impressa na potência apetitiva pela razão. A potência apetitiva é a afetividade são os sentimentos, né? Isso é interessante, um lendo na filocaninha, acho que é São Marcos o Asseta, um padre da igreja lá do século IV, alguma coisa assim, que ele diz assim como a chuva vem das nuvens, os sentimentos vêm das ideias. Eu achei interessante, né? Os sentimentos nascem de alguma maneira das ideias. Agora, tem um segundo componente para a gente terminar que são as ações. E achei interessante, também é tradicional na igreja, fala isso, né? E não só na igreja, como os hábitos de alguma maneira nascem das ações. Me parece que isso coincide de forma interessante com a TCC, Terapia Cognitivo comportamental, tem um triângulo fundamental da TCC que justamente é a cognição, afetividade e as ações. Ou, no livrinho A Fortaleza do Dom Rafael Sifuentes, ele fala isso, né? Cabeça, coração e as mãos. Cabeça de gelo, coração de fogo, braço de ferro. Essa é a pessoa virtuosa, né? Esses três componentes. E a TCC vai tentar trabalhar a afetividade, as emoções e quais são as duas grandes ferramentas que apresentam para isso a cognição e o comportamento, cognitivo comportamental, as ideias e as ações. Então é interessante ver como mesmo a prática psicológica mais moderna de uma maneira coincide com a experiência cristã já de séculos atrás, né? Então falta falar desse outro componente que é justamente são as ações. diz Julio Diegues o ato em conformidade com a virtude o comportamento gradualmente ordena os afetos. Então os afetos são ordenados sim, pela razão mas também a razão através dos atos. O ato em conformidade com a virtude gradualmente ordena os afetos formando virtudes. Essa ordem faz com que a razão fique mais clara para ver o verdadeiro valor das coisas e assim poder fazer julgamentos práticos corretos. Então na medida que eu adquiro um hábito positivo uma virtude a interferência dessa paixão na razão se torna menor. Então eu consigo enxergar mais claramente o bem. E como é que eu consigo isso? Sim, através das ações agindo hoje em dia se fala com alguma frequência e com razão do poder do hábito da força do hábito. essa ideia de que fazer uma ação pode ser custoso mas se aquela ação já é algo habitual em mim é muito mais fácil mesmo em termos de custos cerebrais porque já é o que eu faço sem pensar até não, já habitualmente no começo me custava mas agora que eu já adquiri o hábito isso aqui eu faço com o pé nas costas a gente fala assim e é verdade por isso uma boa estratégia é você ir adquirindo hábitos você e como é que adquire o hábito? Através das ações através da repetição dos atos se a gente for mais assim estrito a gente teria que dizer que não é simplesmente a repetição de atos porque eu posso não sei se a pessoa está lá no quartel do exército e é obrigado todo dia a varrer lá a fazer mas ele faz aquilo ele não enxerga aquilo como um bem é o que eu estou obrigado que eu estou preso nessa cadeia mas se eu no dia seguinte ainda que eu fiz isso por 10 anos no dia que eu for livre eu nunca mais vou querer fazer aquilo ali aquilo não se tornou um hábito em mim porque eu sempre enxerguei aquilo por mais que eu realizasse eu enxergava como algo odioso como algo ruim não de uma forma boa por isso aquilo acaba não sendo impresso na minha sensibilidade não se torna um hábito propriamente então não dá pra dizer que a mera repetição de atos gera a virtude mas sim a experiência que eu tenho positiva daqueles atos na medida que eu trabalho aquilo que eu penso que eu olho retrospectivamente e vejo como foi bom como hoje eu estou indo dormir feliz e como eu teria não estaria tão bem se eu tivesse comido ali o pudim na sobremesa do jantar sei lá né então na medida que eu vou dormir e analiso isso aquilo reforça pra amanhã outra vez dizer não pro pudim porque eu pelo contrário como eu estou me sentindo mal eu não deveria ter não estou arrependido então também o ato depois trabalhado pela racionalidade pelo exame da minha consciência na medida na medida que eu percebo os frutos pro total da minha vida positivos ou negativos de eu ter de fato estudado a tarde ou não ter estudado de eu ter dito aquilo ou não ter dito aquilo pra aquela pessoa ter segurado ou ter falado então aquilo gera a virtude se eu ajo num sentido ou num outro então é importante também que a gente faça sim a gente lute pra agir bem e analise aquilo ali a posteriori que seja se costuma dizer que uma maneira de você conquistar uma virtude é agir como se você tivesse já aquela virtude interessante né eu sou muito covarde o que tem que fazer age de forma mas audaz te lança mas eu sou covarde pois é a maneira tudo bem quem sabe pode ajudar a ler um livro sobre a fortaleza ou ler a vida de um santo que era especialmente audaz me ajuda não há dúvida ver o exemplo de pessoas corajosas mas depois você tem que se lançar né e aquilo que a princípio vai te custar mais pouco a pouco vai custando menos eu tenho essa experiência da timidez sempre tive uma tendência de pequeno a ser mais tímido mas pouco a pouco a gente vai perdendo né e dá um sentido de liberdade quando a gente vai se enfrentando a princípio custa mais eu vou gaguejar vou ficar vermelho pode ser mas com o tempo aquilo vai embora e a sensação é muito boa eu sou livre desse negócio agora posso ser mais eu propriamente porque agora a minha reação emocional está mais de acordo com o que eu quero o que eu quero ser a vida que eu quero viver então é agir agir mesmo é uma maneira bem concreta de você incorporar um hábito bom ou perdê-lo ou incorporar um hábito ruim também é assim né uma pessoa que é virtuosa pode perder a virtude se se descuida se vai agindo mal talvez a princípio ainda tenha ali uma solidez mas aos poucos vai perdendo aquilo e daqui a pouco está fazendo mal com toda a tranquilidade como o primeiro assaltante o primeiro assalto lá no princípio ele pode estar nervoso mas depois ele mata os outros ali sem nenhum problema porque já cauterizou a sua consciência porque já aquilo se torna para ele algo habitual pode acontecer também e por isso essa boa estratégia do incremento se é algo difícil se é algo que não tem essa habitude então tudo bem então talvez pedir para você que faça lá um show stand up talvez seja demais né mas olha te lança um pouquinho faz esse comentário faz essa pergunta aqui na faculdade te lança um pouquinho mais na internet não sei te expõe de alguma maneira e isso aqui você acaba de fazer então faça se te vai levar está puxando para a direção que você quer então faça e pouco a pouco aquilo vai sendo mais conatural em mim porque vai justamente forrojando a minha leitura do mundo vai configurando a minha reação emocional diante das várias situações da vida então lançar-se meditar pensar rezar essa coisa da razão e depois o agir mesmo que seja contra o meu impulso sensível mas é o que vai reforçar a minha virtude e de uma maneira mitigar um impulso ruim mitigar o meu vício esse é o caso diz o Evangelho de São Lucas que Maria guardava essas coisas meditando-as no seu coração então nos dá exemplo também disso né dessa reflexão que é algo muito bom para a gente limitar também para que com a vida eu vá pensando no que eu fiz de bem no que eu fiz de mal para que eu consiga de fato ir para onde eu quero ir ser a pessoa que estou chamado a ser e aí eu vou deixar o que eu fiz de mal